Mas não é recomendado Vamos lá Como a gente tá com um bicho fortão aqui Nossa, cara, olha isso, véi Easy demais Easy demais Eu tô vivo? Nossa, cara, parece que tinha morrido Começando aqui mais um vídeo de Ark Vietnã E hoje, galera, vamos enfrentar O Boss Tóxic Acho que é o Boss Tóxic, se não me engano Ou Elemental, acho que é o Boss Elemental, na real Caraca, eu até esqueci Galera, eu já quero pedir aquele like, inscreva-se, compartilhe com o meu outro vídeo Que vai ajudar muito o canal a crescer E bora lá, eu acho que é o Boss Tóxic Acho que é o próximo, eu sei lá, tô perdido, cara Mas só bora, galera Só bora bater a meta, cara, de 500 likes e 100 comentários Estamos quase lá, cara Vamos lá, galera 500 likes e 100 comentários, hein 500 likes e 100 comentários Vamos lá, galera, bater a metinha aí, vai ser muito top Vamos lá O que a gente vai fazer hoje? Enfrentar o Boss Vamos pegar o nosso Giga Monstruoso de Olho Vermelho Que nem esse aqui Esse aqui é o Indominus, caraca Vamos pegar ele pra enfrentar o Boss, cara Ele tá com um pouco de turbor Mas ele tanca, eu acho Vamos lá Tô preso, tô preso, tô preso Não Galera, hoje, além de enfrentar o Boss Vamos... Vou pegar uma coisa aqui É, vamos fazer o seguinte Além de enfrentar o Boss Vamos Domar o primeiro Domar não Criar o nosso primeiro Dominus Dominus? É, classe elemental, na real Vamos criar o nosso primeiro Elemental, cara Vai ser muito bom, velho Vai ser muito incrível Muito, muito, muito Ah, também Antes de enfrentar o Boss É, fui pra casa em querer Vamos Eu vou voltar lá Opa Eu vou voltar lá E eu vou Eu vou pegar um item, cara Que o grande Victor aí conseguiu Eu não sei como que ele conseguiu esse item Eu acho que é Não é tão difícil, na real Fazer ele Mas ele conseguiu, cara Acho que é esse aqui Não, nesse é o cristal Tem que carregar aqui, cara Demora um pouquinho Esse aqui? Não Puts, é esse aqui? Esse aqui? Deve ser esse aqui Não, não Caraca, velho Cadê? Esse aqui? Ah, esse aqui mesmo Aqui, ó 24%, cara 24% Isso é muito, galera Isso é muito mesmo Vamos colocar um desse No nosso Indominus E vamos ver se ele fica mais forte Eu acho que ele fica, cara Assim, eu acho que ele fica muito mais forte Se dá pra colocar também, né Vamos ver se dá pra colocar Vai ser muito top, cara Vamos lá, galera Ai, meu Deus Tem aquele bicho ali Vou melhor voltar já Que eu não quero ficar perto dele Mas, galera Só bora Porque, ó Vamos testar o dano dele Ele tá com um print de 100% Infinidade de 100% Vamos testar aqui com Ó, 6.7 milhões Beleza Vamos colocar 400 Ó, é só consumir Ah, nossa A vida dele aumentou pela metade Nossa, cara A vida dele aumentou muito Ele dobrou a vida dele Aumentou pela metade É tenso, né Eu ia falar isso Nossa, ele ficou muito mais rápido 14 milhões, cara Nossa senhora Ele ficou muito mais forte, velho Ele ficou muito mais forte mesmo Que isso, cara Ele ficou boladão demais Vai enfrentar o boss fácil Assim Top, cara Vamos usar a poção de vida aqui Aí, legal Velho, tá destruidor Destruidor, galera 14.2 milhões de dano Ficou muito mais forte Sensação Bizarro, cara Bizarro mesmo Esse item é fácil fazer, cara Provavelmente Assim, eu não faço ideia Como faz, mas Se o Victor fez É que é fácil Vamos lá Toxic Vamos enfrentar o boss A gente tinha enfrentado o Berog, né No último vídeo Vamos enfrentar o monstro de gelo De volta, né Ice Giant Boss Que a gente enfrentou ele Só no primeiro vídeo Só no primeiro vídeo Não, só no primeiro boss A gente fez E eu não vou enfrentar o resto, galera Porque O macaco O Dinoptecos, ele, né Ele não é nem um pouquinho recomendado Porque ele é muito chato E ele droga os mesmos itens Sabe Ele é que nem a Arpia lá Aquela Arpia, cara É horrível Horrível, horrível Cara, o negócio de ficar voando Em círculo, velho Não dá Sabe Basicamente não dá Então O macaco, eu acho que é a mesma coisa Ele não fica voando Ele corre, eu acho que, sei lá Mas não é recomendado Vamos lá Como a gente tá com um bicho fortão aqui Nossa, cara Olha isso, velho Easy demais Easy demais Eu tomei? Nossa, cara Eu pensei que tinha morrido Galera, eu vou morrer aqui, né Não tenho o que fazer É Aí Já era Eu já esperava isso Já esperava muito isso E agora Bora correr lá na base, né Vamos correr lá E vamos Na base não Vamos correr lá no Giga No Giga não No Indominus Caraca, velho Tô bugado E vamos pegar os itens rapidão, velho Vou teleportar Aqui, ó Mesmo que em mim de sempre É Um dia foi na base Grande Toxic Rex, galera Esse bicho é muito Top, cara Eu não fiz ele Acho que foi o Acho que foi o Ou eu acho que eu fiz ele Acho que foi o Eu fiz o Eu fiz o Rock Drain Que eu fiz o Indominus, né É Aí, galera Aí Também Eu não vou ficar muito perto dele Eu não vou ficar muito perto dele, galera Porque eu não quero pegar Aquele debuff Vai fazer mais Trinta e sete segundos Tá bom É A aparência dele é a mesma de sempre, né Eu nem vou chegar perto ali Mas olha só que top, cara O que eu quero É um item Isso daqui, velho Toxic Dragon Ball Esse mesmo, cara Esse item é muito importante É Toxic Blood Já tem um monte na base Aliás, tem até Noventário aqui, né Leaves É uma coisa do outro É A gente Importante, cara Pegamos Toxic Settle Deixa eu ver se vem Indominus Ó, vem Indominus, cara Vem alguns Indominus Bem legal Muito bom, cara Isso é perfeito, velho Isso é muito bom Mas o que eu queria Como eu falei É a Toxic Dragon Ball Isso aqui é importantíssimo Importantíssimo mesmo Acho que É Isso daqui não importa mais nada Ai, meu Deus Sai daqui, cara Sai, velho Sai Sai Ah, eu vou sair daqui, cara Nossa, velho Meu Indominus Tá com 300 segundos, cara Vamos voltar lá pra base, então É Tinha origem E vamos Já melhorar Melhorar não Vamos já começar o processo De fazer o nosso Golem Que Golem, Andrew? O que você vai melhorar? Eu vou melhorar um Golem, cara Que Não é o do Victor O Victor, eu sei que ele domou um Golem Eu domei junto com ele No vídeo dele Lá no canal dele Golem Alpha, cara Quando a gente tava domando os Alphas ainda Mas eu não vou melhorar esse Golem Vou melhorar O meu Golem O meu grande Golem aí Que é esse aqui, cara Não, não O meu é aquele ali O meu tá sem cela O Victor tá com cela É esse aqui o meu Eu vou melhorar ele E como vocês viram, né Peraí ele Ele tá Alpha ainda Ele tá Alpha Então a gente vai melhorar Pra Exalted Para Toxic E Dominus Beleza Só isso, né É tudo bom aqui A gente fez tanta coisa Que parece que tem muito mais classe Mas até agora não tem tantas Vamos lá Primeiramente Eu vou colocar essa Toxic Dragon Ball Pra multiplicar Importantíssimo É... Tem que ver algum livre, né Tem... Cara, a gente tá usando tudo aqui Ó, aqui tá livre Só que... Já foi usado Esse é o problema Eu vou pegar algumas coisas aqui Nossa, que pesado, cara Não vou conseguir andar, né Não vou conseguir andar Eu vou conseguir Eu vou jogar isso aqui E eu vou apertar Com o botão direito aqui, ó E torcer pra que alcance Aqui Aí, alcançou Beleza, ó Beleza, galera Acho que limpamos já Limpamos, beleza Peguei o coisa incrível, velho Ai, ai, ai Que chato isso, hein Vou limpar isso aqui Que tá no meu inventário Acho que colocamos aqui Nem foi aqui colocar Mas tá bom, fica aí Como tem infinitos ali, basicamente Eu vou deixar ali, né Vamos colocar, multiplicar aqui Isso aqui é importante demais, galera Esse aqui é o Dragon Ball É... É igual esse aqui, ó Tá vendo? É, não sei se vocês perceberam Mas todas as referências do mod aqui É o do Dragon Ball Z mesmo Z não precisa mesmo É o Dragon Ball do anime Vamos lá É... Golem Opa, Golem com M, não com M Aí, ó Vamos melhorar ele pra Exalted Beleza O item já foi Exalted Agora Vamos voltar aqui Precisamos da Célula do Golem também Mas Exalted agora vai pra Toxic Beleza Agora De Toxic Ele vai pra Dominus Dominus não É Elemental Que é esse aqui, ó É esse aqui? Não, não é esse aqui não Esse aqui é pra Inferno É... Toxic aqui, ó Esse aqui Precisamos da Elemental Kibble Que é muito fácil Toxic Dragon Ball Que a gente acabou de pegar Matando o Boss E Toxic Earth Que é muito fácil também Beleza? Aliás, já coloquei pra multiplicar O coração tóxico E o Mortal Kibble Antes de começar o vídeo Vamos lá Eu vou... Como tá multiplicando isso aqui já? Eu vou deixar aqui Ó, pela lógica A gente deveria enfrentar algumas vezes Ah, não Mas já tá tudo aqui Tá fácil Esperamos É... A gente só fez um, cara A gente... Ah, não, tá aqui, ó Beleza, galera Precisa mais de muita coisa, né? Vamos só pegar os itens lá O que mais tô me preocupando aqui É a célula do Golem Aqui, ó Toxic Kibble Vai usar algumas, então Vou pegar bastante É 25? Não, não é tanto, né? Vou pegar 30 30 Kibbles, beleza Agora o coração Vou pegar aqui, ó O coração tem bastante já Beleza Eu vi o coração Vai usar 20 e poucos, né? Olha, 40 Beleza Agora vamos dar uma olhada Aqui nas células Eu tenho quase certeza Que a gente tem Célula do Golem Aí, aí não tem aqui Opa, acho que tem aqui, ó Estego Estego Thorn Dragon Não, não tem, cara Vou fazer Faz mal, vamos lá Vamos fazer aqui Perceba que a gente tem os itens Golem Ó, isso aqui Faz Exalt também Beleza Ok, galera Fiz as duas Já que vai ser consumida As células, né? Eu vou Antes de eu opar ele aqui Eu já vou colocar uma Poção de XP também Vamos lá Opa, sai sem querer Eita, cara Fico saindo e entrando Sem querer do Golem Monta nele, véi Vixe, que lagou, galera Aí, beleza Eu vou Colocar a Poção de XP aqui Beleza Eu já vou colocar Cara, isso aqui, ó Só vou esperar contar aqui, galera Os níveis, né? Daí Daí eu uso Por quê? No final das contas Eu quero que deixe ele Level mais alto É assim Não dá nada Não dá nada É só pra bonito É só pra mostrar Que o level dele tá alto Sabe? Colocar só dano Como vocês podem ver O Golem Mesmo o Alpha Ele tem uma vida absurda Sabe? É... E é só isso, meu Vamos lá Encontro o X aqui, ó Virou Exalted Bonitão, cara Amarelo Agora vamos Colocar isso aqui É a Sela Exalted Agora ele vai virar Toxic já Eu levo o resetor, né? Vamos colocar aqui O... Poção de XP A Poção de XP é um Teresinosaur É, aliás É logo do mod, né? A Poção de XP Beleza Só conta aí, carinha Conta os levels Pra gente colocar Já vou enviar ele pra cá Ah, velho Tem um rabo de giga Aí Daí a gente já Melhora ele pra Dominus, né? A gente tem que fazer A Sela dele primeiro, na real A gente primeiramente Tem que fazer a Sela dele Vou aumentar bastante aqui Olha a vida dele, cara 352 mil de vida já O nosso Indominus Toxic Começou com 150, né? Opa, saí sem querer, velho Ctrl-X Beleza Agora ele tá Toxic Nossa, foi pra 800 mil de vida Ficou muito bom Agora eu já vou colocar Mais um daqui De XP E agora a gente vai melhorar Ele pra Pra Elemental Eu sempre esqueço, cara Do nome das classes Aqui Não importa de volta Eu vou colocar Só dano Lembrando, galera Isso aqui que eu tô colocando Não vai mudar nada No final das contas Não muda nada Literalmente Não muda nada Ok Golem tá aí Agora precisamos do item Eu não sei se eu fiz os itens Eu tô correndo tanto, cara Vocês podem ver, né? Eu tô correndo Pra lá e pra cá Pra dar tempo De fazer as coisas Porque Tá muito apurado Vamos lá Golem Acho que eu não coloquei o O Beleza Ah, eu só peguei lá, né? Não joguei aqui Vamos pra jogar Aí, ó Elemental, Rock Golem Beleza Fazer Ok Vamos só colocar aqui agora Opa, joga aqui pra dentro Agora eu vou fazer a cela Na real ele já tá com uma cela Ah, não Vamos fazer a cela toxic, então Ou a gente já pegou Eu acho que tá no Indominus, né? Cara, o Indominus Aqui, ó Se a gente pegou uma cela de Golem Tá bom Eu vou usar a cela aí mesmo, cara Por já que eu não vou usar mais depois Cara, eu não pego, véi Eu sou muito azarado Não pego cela de Golem Será que é Rock Golem, né? Ah, não Só é o da Rock Drake Nossa, que azar, cara Tá, vamos fazer ali então uma cela Corre, 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 corre Vamos fazer uma cela aqui Vamos ver se torceu pra que dê, né? Pra fazer uma cela de Golem top Golem É... Toxic Vai faltar? Não vai faltar nada Beleza O bom é que o Golem Não precisa de ovo, né? Pra fazer a cela, cara Isso é muito bom Olha, eu já vou fazer a cela elemental Se der Ah, preciso de elemental silk Tudo bem Eu já vim Eu já tô preparado Eu já pensei nisso Vamos só melhorar ele pra elemental Depois eu evoluo Ok Cara, nosso primeiro elemental, galera Em 3, 2, 1 e... Pá Top, cara 1.8 milhões de vida, cara Ele tá muito forte Agora Vamos fazer a cela dele Vamos pegar aqui, ó O Silk Galera, eu vou puxar tudo aqui, ó Deixar só um Porque... Vai usar muito, cara Vai usar muito Vamos lá Aqui Aí Eita, velho Para de andar agora Para de andar, por favor Beleza E Golem, cara Muito bom Elemental Ok, Golem, Serum E beleza Fechou, cara Até que enfim Terminamos Terminamos a correria de hoje Agora só vamos testar o Golem com felicidade, cara Vamos lá Eu já vou pegar uma dessa aqui Que eu usei no último vídeo, cara Para o nosso Indominus Ah, não Foi nesse vídeo, não Foi nesse vídeo até, cara Tô bugado, né Eu vou usar isso aí O nosso bicho O nosso Golem Cara E aí, galera O que vocês acham que... Qual é a força desse Golem, hein Eu não sei se eu dou spoiler Mas eu acho que... Assim, na verdade Não pode ser spoiler Porque eu não sei Mas comparado ao Golem Alpha Comparado ao Golem Alpha Assim, ao Indominus, né Por exemplo O Golem Alpha não se destacou Tanto assim Podemos dizer, né Porém, cara Vamos ver, vamos ver Eu não sei Não sei Eu vou... Acho que o Golem não tem no de queda Então eu vou pular aqui com gosto Só vou matar esse bicho Que é pra ver Sai Ó, 22 mil Vocês viram já, né, cara Vocês viram, né Lembrando Eu não pei nada dele Caraca, ele toma dano de queda, velho Ele tomou dano de queda Que bizarro Normalmente eu não tomo, né Eu acho Mas como vocês viram, cara Ele não é muito forte assim De... De tudo, né Eu vou colocar aqui 7.8 Ele vai... Quando eu coloquei a... O imprint vai pra monte, né Vou colocar bastante aqui, ó Dano de... Combate Mas olha só o level dele, galera 802 O level dele Ah, lembrando Eu não usei isso aqui, cara Eu não usei o de noplegrade Nem no Indominus, né Ou eu usei no Indominus Eu não me lembro, cara Se eu usei no Indominus Mas no Golem, cara Eu vou ter que usar Ahn Ahn Vamos usar aqui, cara Eu vou usar, galera Eu vou ficar parado aqui Torcer pra nenhum bicho me bater Eu vou ficar parado aqui Por um tempinho E... E vou usar isso aqui Já volto Voltando aqui Cara, tá quase terminando aqui já Falta pouquinho O... A vida já foi ali Basicamente O dano vai terminar Ah, terminou Aí, cara Ele tá com 20 milhões de vida, galera Ele tá muito tanque Terminou Beleza, cara Vamos jogar pra cá Vamos usar uma poção de vida Aí, ó Tá tranquilo Ok, galera O Golem Vamos ver o dano dele agora É... Nossa 2 milhões e 500 mil, cara Ele tá porradeiro Ele tá com... As criaturas Eu não sei Tem muita coisa Rating Temporalmente Deus Double Damage Cara Rage Buff É impressão minha Ou eu tô com o dobro de dano Assim, por um tempo muito grande É 3.400 segundos Eu não sei se é isso, né Cara, mas ele tá muito forte, galera Ele tá incrível Ele tá incrível mesmo Vamos... Vamos fazer o seguinte Vamos fazer o seguinte Eu vou usar este Instant Print aqui Que vai dar 100% do Imprint Vai dobrar todo não Mas, ó Tá com 2.500.000, né Vamos ver o dano agora 3.100.000, beleza A vida dele é pra ter aumentado também 24 milhões, né Eu tava com 20 Cara, então 3.100.000 Tava com 2.500.000 Acho que 3.100.000, né Tá baixando, cara? O que que é isso? Tá baixando? Deixa eu ver aqui 3.100.000, beleza 3.100.000 Agora, vamos usar esse Imprint 400% Que eu acho que vai dobrar Ele tá com 3.000.000 Eu acho que vai pra 6, né 6, pela lógica Cara, mas ele ficou muito forte Ele ficou muito forte Nossa, ele ficou rápido, cara Isso é muito bom 7, cara 7 Ele mais que dobrou Velho, ele ficou tão forte quanto o Indominus Ou até mais forte que o Indominus Assim, cara Sem condição Cara, ele ficou... Velho Ele ficou muito... Cara, na minha opinião Ele tá mais forte que o Indominus, cara Por quê? Ele tem muita vida, velho E é um Golem Ele tanca muito dano, cara Velho Que bichinho quebrado, velho Que bichinho quebrado Eu não sei É claro, né O Indominus é um Toxic Tem essa, né O Indominus é um Toxic Eu não posso comparar O Indominus é Toxic, velho O Golem é elemental É uma classe superior Se o Indominus fosse elemental Com certeza ele ia ficar mais forte, né Mas mesmo assim, cara Mesmo assim, galera Ele tá muito forte, velho Assim, ele é um Golem, cara Ele tanca Lembrando, galera Me falaram, né Que o Indominus não vai chegar Até uma classe muito alta Então, o Golem talvez chegue Eu não sei Mas, cara Tem que aproveitar, né O Indominus Mas, no geral, cara Eu tô curtindo bastante Tô curtindo bastante mesmo O bicho tá incrível Fenomenal É tal monstro Tal monstro Olha o que ele diga lá Já tá dando sangramento Em porcentagem, né Ah, mas nem pra isso Pra derrotar o meu Golem Olha lá, galera Aquele buff lá Sumiu Aquele buff de dobro de dano Será que abaixou meu dano mesmo? Abaixou meu dano, cara Eu tava dando sete, né Sete milhões Agora eu tô dando três Realmente Agora, o porquê eu tava com aquele dano Eu não sei Realmente O porquê que eu estava com aquele dano Eu não sei Eu acho que Cara, eu tô com oxigênio ali, cara Meu Golem tá morrendo Morrendo não, mas Meu Golem tá conseguindo respirar Bizarro, cara Bizarro mesmo Mas, cara Curti demais 100% aprovado Assim, um Golem Eu nem testei a pedrada, né, velho É um buildão da pedrada E é baixinho, cara Baixinho Mas é facinho acertar, cara Porque ele direciona automaticamente pro bicho Tá vendo? Deixa eu ver Ele não tem outro ataque C, X, não tem nada Q, N, não tem nada Mas é isso Mas, galera Tô finalizando o episódio por aqui Deixa o like Inscreva-se Compartilhe com o meu outro vídeo Que vai ajudar Eita Ele atacou sozinho aqui, cara Calma, eu acho que deu um lag só Ah, ele nem dá dano nessa coisa Nesse ataque É, ó Deu dano sim, na real É, mas, galera Finalizando o episódio por aqui Deixa o like Inscreva-se Compartilhe com o meu outro vídeo Pra ajudar muito a crescer Não se esqueça de bater a meta De 500 likes E 100 comentários, galera E é isso, beleza Então, galera Deixa o like Inscreva-se Tchau Até mais Inscreva-se